Quando a luz se apaga No palco do meu quarto E um perfume avisa Um show que se improvisa Eu amo, eu amo, eu amo Em cena ela veste Um avental de vento Que pra mim tempera O prato que me espera Eu como, eu como, eu como Ela é minha superstar Superstar, superstar Mulher de brilho fardo Mulher de brilho fardo Eu sempre hei de ver brilhar Ver brilhar, ver brilhar Ela é minha superstar Superstar, superstar Mulher de brilho fardo Mulher de brilho fardo Eu sempre hei de ver brilhar Ver brilhar, ver brilhar No palco do meu quarto No palco do meu quarto No fim do ato Bata o pau Mas peço bis O show me faz feliz E nessa hora Sem o drama do pudor Ela avisa E mostra o que é amor Como é bonito o céu Como é bonito o céu Pra esse show vou ter Que tirar meu chapéu Por quê? Ela é minha superstar Superstar, superstar Mulher de brilho fardo Mulher de brilho fardo Eu sempre hei de ver brilhar Ver brilhar, ver brilhar No palco do meu quarto No palco do meu quarto Ela é minha superstar Superstar, superstar Mulher de brilho fardo Mulher de brilho fardo Eu sempre hei de ver brilhar Ver brilhar, ver brilhar No palco do meu quarto No palco do meu quarto Brilha, mulher, brilha! Ela é minha superstar Ela é minha superstar Superstar, superstar Mulher de brilho fardo Mulher de brilho fardo Eu sempre hei de ver brilhar Ver brilhar, ver brilhar No palco do meu quarto No palco do meu quarto Ela é minha superstar Superstar, superstar Mulher de brilho fardo Mulher de brilho fardo Eu sempre hei de ver brilhar Ver brilhar, ver brilhar No palco do meu quarto No palco do meu quarto Eu sempre hei de ver brilhar Eu sempre hei de ver brilhar Eu sempre hei de ver brilhar Amém.